Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Renato Ribeiro Mais um videozinho aqui falando sobre esse recebido da galera da Creation FD Marca que eu gosto demais, uso há algum tempo e super indico Peguei um pedalzinho em borde menor pra ser mais prático nas logísticas Porque meu pedal borde não tem tantas coisas, né? E às vezes a banda que eu toco pega algumas aéreas, né? E é muito complicado de despachar equipamento assim E como eu não tenho case rígido, né? É um bag, eu até prefiro que é mais prático pra carregar, né? Acabou que eu peguei esse bordzinho menor Que dá pra levar em cima, né? Com bagagem de mão, como é necessaire E eu vou colocar os meus pedais, né? Ou até uma transmissão talvez Muito bom essa régua de energia Inclusive é filtro de linha também, né? Eu ganhei dos caras essa fita de LED Me mandaram de cortesia pela parceria E de tanto tempo, né? Já comprei vários equipamentos deles E eles me mandaram Aqui no bag o cabo AC Né? Que liga o filtro E o LED também Mostrar aqui pra vocês Aê Legal demais Vem com controlezinho também Que aí dá pra Mudar as cores Conforme você queira Dá pra ir ajustando A intensidade Tem os módulos também Né? Legal demais, bicho E a noite ajuda, né? Quando o palco tá naquele breu Uma iluminação Ajuda a se posicionar Com relação A posição dos pedais, né? Legal demais, bicho Pequeno, compacto É mais tranquilo É massa Com um pedal board grandão E Que dá pra dispor os pedais Mais distantes E tudo mais Só que Pro lance das aéreas ali Nada mais interessante Do que levar tudo em cima Não precisar despachar, né? Porque tudo é uma grana, bicho Vai despachar Qualquer coisa É dinheiro E aqui é como ficou, galera Só o meu aguilar Pré O envelope filter O oitavador E o afinador Talvez ele substitua Futuramente Os pedais de efeito Por um transmissor Mas vamos ver Como é que vai ficar Aquele de frente Legal demais, bicho Pequenininho Compacto Bonito Ficou tranquila A fonte ali embaixo também A fonte do Dos LEDs E tudo mais Legal demais, bicho Tamo junto Tchau 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 Tchau